Este processo não decorreu da minha intenção de per si, não foi criada uma empresa e depois fomos buscar trabalho. Foi antes uma consequência do trabalho que fomos desenvolvendo e houve a necessidade de estruturar um bocadinho mais, de cristalizar aqui algumas coisas e de reunir alguns profissionais à volta deste projeto. Portanto, nós começamos já com trabalho, já a gerar emprego. Foi um projeto que foi uma consequência de alguma coisa e não um princípio de uma outra coisa. Por força das circunstâncias do mercado de trabalho, da experiência individual de cada um dos elementos que está envolvido neste projeto, houve, digamos aqui, uma comunhão de valências, de interesses, de orientações profissionais que redundaram na organização deste projeto. Temos uma equipa comercial que faz a prospeção desses mercados, quer internamente cá na busca de negócio, quer, sobretudo, lá fora, em países como Angola, Moçambique, Sengal, Calverde, Kineconacri. E neste momento há a necessidade que essa equipa seja reforçada no curto, médio prazo. Eu sou sócio da ANJ há algum tempo e tive noção deste projeto. Eu próprio, enquanto fui membro da Assembleia Municipal, tentei que isso fosse implementado na Pobla. Felizmente, tal veio a verificar-se. Verifico com algum desagrado, que é um projeto que a ANJ tem acompanhado de uma forma muito diligente, mas a Câmara da Pobla não tem dado o vídeo em foco. É um projeto que é importante. A Pobla de Forzinha é um conselho carente de empresas, é um conselho carente de entidades de género e empresa. Portanto, eu acho que deveria ser um projeto muito acarinhado pela autarquia, que não me parece que tenha sido o caso até agora. Não negando que existem componentes de ordem financeira que são interessantes. Uma incubadora de empresa envolve a comunhão de várias despesas inerentes à instalação de uma empresa, que são assumidas à partida, por contrário. Portanto, nós temos condições bastante vantajosas para aqui estar. E desde logo lanço o reto de quem eu queira fazer que o faça, porque é interessante. Penso até que o facto de, neste momento, sermos o único ocupante desta incubadora não explora as mais valias mais interessantes que este espaço pode providenciar, que é o facto de funcionarem aqui 8, 9, 10 empresas, 12, quando isto encher, faz com que possa haver uma partilha de contatos, possa haver uma comunhão, uma integração de projetos, que pode ser interessante para todas as partes envolvidas. Creio que no futuro isso irá acontecer, neste momento somos apenas nós, mas, sobretudo, essa partilha de contatos que nós poderemos também facultar e receberemos também quem para cá vier, é, sobretudo, a componente mais interessante. Essa e a localização, a centralidade, o sítio onde estamos, como parece bastante interessante.